Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Tadadam Tadadam Boa galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA Se o centro de ouço já ia ainda, já deixa esse Perdoa que eu preciso dar a série na descrição até pela playlist Não é isso ai, Cris É isso ai, malandrão, olha só, toma aqui de novo mais uma correira muito louca É, e olha o nome, Cris Olha ai, maior ride V2, essa não é a V1, tá, é a V2 É, a V1 a gente já fez, ó, link ai na descrição tem a playlist É, ué É, fizemos uma V1, V0 V-1 Isso ai Tá tendo bastante maiores espirais, hein, Cris Olha, os maiores, toda a corrida é o maior espiral É o ride É o ride, espiral, tudo maior, tudo é maior Tudo grande, tudo grande, grandão Ai, que delícia, delícia All ride Ok, o Cris já tá lá na frente disparado, ó Ó É marrom bombom esse ai? Esse aqui é o palitão bombom Ai, vai pra mina, pra mina, pra mina, rápido Minas, não Ai, fodeu essa curva cheia de mina aqui, quer ver? Nossa Explodiu alguém lá, ó Puta, estoura meu pneu já, filhas da puta Carva? É sim Carva, na sensação não é a bomba ainda Mas não explodiu pra ela não, né? Puta merda Tá bom, tá tudo certo Caraca Tudo tranquilo, tudo na manha Eu errei o buraco, velho Tá ruim de buraco aí, é? Tá ruim de acertar o buraco, Cris Tentou nada Ok, vamos lá Caraca, alguém explodiu aqui na frente Ah, e o carro vai ficar aqui, sério? Ai, vamos lá, vamos lá Nossa, ainda explodiu, velho Nossa senhora Vamos lá, vamos lá Tranquilo, papi, tô tranquilo Tá tudo tranquilo Tranquilo Consegui entrar, mas fiz um drift no meio do negócio Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Vamos lá Tranquilo, é? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tem quantos quilos aí, Cris? Administrando, administrando Não faz eu rir não, já Não faz eu rir não, por favor Ah, velho Não tô conseguindo entrar dentro desse negócio, velho Falou, Jô Abraço Abraço Ok Ok, eu entrei Uai, eu tô em primeiro? Como eu não tô em primeiro? Fiz o bagulho, já deu o cara que eu fiz, né? Ah Tinha uma árvore aqui no meio do caminho do Raw Ride, Cris Nasceu aí, eu plantei ela Nossa senhora Mórdia da plantação, conhece? Não Plantação feliz Caraca Quantas voltas que é esteca? Duas Eu entrei, não empaca aqui não, cara Empaca Ufa Consegui fazer ele rampar Entrei Agora é só administrar, né? Ai, meu Deus Tô administrando Um mais um é dois Vamo lá Tô chegando aqui na segunda vez Caraca, já cresceu Ok Tô em último, velho Ó, o Cris entrou em primeiro Cris Banks tá uma volta na minha frente Ah Colocavudo Porra, tem bomba ali, velho Bombinha Ok Consegui fazer Fui pra quinto Nossa senhora Eu tô no ONC, velho Caraca, eu voei alto, hein? Vamo lá Tranquilidade Tô no Alright aqui Era só administrar Ah, consegui entrar nele de novo? Não é possível Tão fácil assim Já saiu dele? Sim A psique vai te alcançar aqui ainda Vai não Tá doido, né? Aqui, é só ficar tranquilo E não se empolga Não se empolga Não se empolga Não se empolga Como assim eu tô em terceiro, mano? Sei lá Uma coisa errada Ai, ai O carro tá balançando Ai, ai É que primeiro e segundo Tá no Alright também Mas na hora que você Passar lá no checkpoint Você vai pular pro primeiro Caraca, velho Só lança um pouco, ó Olha lá, viu? Entrei em primeiro Ok Defina o Stoming Isso Bate na árvore, velho Vai Calma Pô, o cara Eu tava em primeiro Como é que o cara fez aqui, mano? Fez mágica E me passou pra mim Que eu nem vi O cara passou por cima Voando Voando Então se foi, mano Ok, vamo assistir o Jean aqui, velho Vem Que agora veio eu passar raiva aí, vai Vamo lá, vamo ver o Jean Vamo aproveitar, né? Tô fazendo dia que eu posso ficar assistindo Já lá Olha lá, vai bater ali embaixo Bateu Gabudo Pô, tá difícil de entrar nesse negócio, velho Ah, vamo ver Vamo pegar um ângulo melhor aqui, assim Aí Aí Agora botou pra esquerda, bateu de novo Ó Ó, ó Saiu, pegou Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Sambô Ih, já deu o INC Vai largar, Jean É INC nada, velho Ó lá, INCs comem, ó lá Não tá contando, não Para com isso, vagabundo O INC Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a frente, cuidado, Jean É Quase que eu caí, velho Não, senhora Pousa aí, pousa aí Nossa, quase que eu bati no cara ainda ali Ia ser legal se as batidas não pegassem a coisa Nossa, ia ser chorada Olha aí Consegui passar o cara lá, velho Tananã Ok Chegado Ih Que que é isso, velho? Tem um cara voando ali É, ué? Hehehehe